Porque merece, essa live merece ter a parte 2, o Renato aqui realmente é um fenômeno, é um cara realmente, como eu havia dito, polêmico, é um cara que realmente agrega demais na live, nas opiniões contundentes, polêmica, é um cara que realmente é diferenciado. Então valeu a pena a gente fazer essa parte 2 aqui, já vou mandar para eles aqui, para o Renato, e aproveitem quem está entrando novamente, mandem aqui as perguntas agora, porque quando tem aquele, o Renato conseguiu incendiar o chat, fica muito difícil para nós, o possível aqui, o mais que isso a gente está fazendo aqui, para que vocês possam ter a melhor experiência aí e o melhor contato, ele voltou aí. Renato, eu falei que essa live merece essa parte 2, porque assim, cara, você é um fenômeno, você trouxe aí um engajamento extraordinário, manteve aqui o patamar e na verdade subiu até, nós começamos com 70 na live, foi para 80, foi para 90 e ficou aí o chat pegando fogo, e aí nós estávamos falando das 6 lições de mísseis, para poder explicar essa tão nefasta, que corrói aí o nosso poder de compra e torna a sociedade miserável, que essa tão inflação que os governos que mantêm, né, se o governo diz que consegue controlar isso, por que não controla e por que será que é arrogância, né, uma prepotência de achar que consegue manter as leis do mercado, que isso é como as leis econômicas, é como a gravidade, não tem como a gente, ela não é regida pela nossa vontade, né, e sim, mas os governos acham que pode lidar, enfim, quem sofre disso é o que? A população, a população da Venezuela, a população agora da Argentina, nós também aqui, né, já estamos acostumados com um pouco de inflação mais alta, mas bateu de novo os dois dígitos, agora recaiu, mas realmente o povo brasileiro ainda está sofrendo muito com isso, o que que é, dá uma luz aí para nós, faz o, volta aí no seu retrospecto? É o seguinte, só tem três formas do Estado arrecadar dinheiro, ele pode cobrar tributos, só que tem um limite que é a curva de lá, tem uma hora que quanto mais você tributar, aumentar as alíquotas, você tributa menos, você pode pegar dinheiro emprestado, só que o custo de endividamento é exponencial, então se você se endividar muito, a porra explode, você não consegue mais pagar, e tem uma terceira forma de arrecadação, tem um limite também que ninguém quer emprestar, né? Isso, e tem uma terceira forma de arrecadação, que é a emissão de moeda, essa emissão não tem limite, o governo pode emitir moeda sem limites, inclusive o governo brasileiro não emite menos de 15% há muitos anos, a média é de quase 20% dos últimos anos, e ele diz que a inflação oficial é menos de 10, e aí se você, quem comprou, quem comprou ouro no primeiro dia do plano real, comprou a grama de ouro a entre 10 e 11 reais, e quando esse cara chegou a vender o ouro a 330 reais, que foi o pico no ano passado, ele teve que pagar imposto por 320 reais, embora o ganho real dele tenha sido zero, porque o ouro não é um investimento, o ouro não ganhou valor nenhum, o ouro permaneceu sendo o mesmo ouro, só que mais de 95% do valor, agora vai ter que entrar no canalí com todo imposto, tem uma tripla forma de enriquecer, o governo enriquece aumentando a moeda, diluindo o valor das moedas anteriores, gastando nova moeda, enriquecendo os amigos do rei, os cantilionários, e finalmente aumentando as alíquotas de arrecadação, porque ele aumenta nominalmente o lucro, que não é verdade, não teve lucro na venda do ouro a zero, ele continuou tendo o mesmo ouro, o valor real vale o mesmo, isso aí tudo, só correção monetária, se o ouro fosse considerado um padrão de valor, e isso num período que o ouro foi pesadamente demonetizado, hoje o ouro vale menos do que em 2011 em dólar, que existia um quarto dos dólares que existe hoje, né, voltando, porque que o governo, o governo controla assim, o governo controla, e ele vai continuar controlando, e ele vai emitir cada vez mais moeda, e se ele acabar com a moeda física, e empurrar com o CBDC, que é o sonho molhado de todos os ditadores, Aumentou mais 42 vezes o real, né, é por isso que o Sam odeia o Bitcoin, é por isso que o Vitalik odeia o Bitcoin, todos eles odeiam o Bitcoin, tudo que eles não puderem controlar eles odeiam, é por isso que o World Economic Forum odeia o Bitcoin, todos os estatistas, todos os cantilionários, todos os corruptos odeiam o Bitcoin, todo mundo que vive de captura administrativa, eles odeiam o Bitcoin, porque eles odeiam qualquer coisa que possa dar liberdade aos escravos, as CBDCs e o fim do dia da moeda física, vão destruir toda a parte da economia cinza e negra, que não migrar para o Bitcoin, ou para os sintéticos de Bitcoin, e isso vai, novamente, como eu falei, nos próximos anos, engolir a maior parte da riqueza da história da humanidade, e eu discordo com o que o professor falou, que essa migração vai ser sem sangue, eu acho que vai morrer muita gente, uma das coisas que a gente conversa no livro é o mercado descentralizado de apostas de morte, eu acredito que é a atividade política partidária, e esse negócio de cometer crimes impunemente, atos de pedofilia, você ficar defendendo coisas absurdas, as pessoas vão nos próximos anos, e não vai demorar 10 anos, eu acredito, inclusive, que o sexo não contratual vai acabar, vai voltar a ser ilícito fazer sexo com a pessoa, sem um contrato, sem um scroll, seja intermediário como o padre, o pastor, o cafetão, o dono, acho que ele vai voltar à escravidão, eu acredito firmemente, inclusive, a maioria das pessoas da humanidade, elas acreditam no Antigo Testamento, se você chamar judeus, muçulmanos e tal, a maioria das pessoas acreditam no décimo mandamento, o décimo mandamento fala de escravos, Deus ordenou que não desejarás a mulher do próximo nem ser escravo, então ele já legitimou expressamente, e não é eu sou o Deus que libertou você do Egito, essa é a parte do, eu sou o Deus criador do universo, é a parte do Deus que todo mundo concorda, que judeu, muçulmano, todo mundo é indiscutível, tem diversas passagens legitimando a escravidão na Bíblia, eu não conheço uma que Jesus tenha dito, a única vez que Jesus criticou alguém por escravizar alguém, é por ser hipócrita, porque ele não perdoou uma dívida, ilegítima, enquanto a dívida dele, muito maior, foi perdoada, Jesus não criticou ele por ter feito um devedor escravo, ele criticou o cara pela sua hipocrisia, como o pecado de Onan não é a masturbação, já colar fora, o pecado de Onan é a, como é que chama? O orgulho, né? Mas voltando à questão inicial, a questão, por que o Estado sempre vai imprimir mais dinheiro, é sem oriagem, porque ele é remunerado pela emissão da moeda, e ele vai emitir infinitamente mais, por causa do juro negativo, que são conceitos que a gente explica no livro, o juro negativo é irreversível, nunca mais, nem em ações, nem imóveis, nem em renda fixa, você vai ter nenhuma remuneração positiva, porque o Estado liquidou, ele chegou no limite do endividamento, ele chegou no limite da tributação, e a única maneira dele continuar gastando, que é o principal livro do professor Olavo, os jardins das aflições na economia, eles chamam isso de problema de Wagner, que, por exemplo, é bem explicado na teoria política, por há séculos, o Bertrand Juvenel, por exemplo, explica isso, o Estado só faz crescer, esse é o principal livro de Olavo, por que o Estado só faz crescer, é grande problema, e a solução é o Bitcoin, se nós não formos capazes de destruir, de separar o Estado da emissão de moeda, nós não vamos separar o Estado da religião, nós não vamos separar o Estado da educação, nós não vamos separar o Estado do controle totalitário de nossas vidas, é por isso que eu digo e afirmo, ou seremos livres como ninguém nunca foi, e ricos, ou seremos escravos como ninguém nunca foi, porque no passado os escravos não tinham escuta 24 horas, os escravos não tinham câmera nos olhos, não tinha câmera no óculos, não tinham wearables, agora o controle vai ser total, nos próximos 10 anos a humanidade vai escolher, se ela vai ser livre e rica como ela nunca foi, ou se ela vai ser submissa e pobre como ela nunca foi. Eu acredito que tem chance de vencer, mas não é garantido, talvez nós sejamos derrotados e o Bitcoin deixe de existir, é possível isso, agora depende de nós, depende de onde a gente vai botar o nosso dinheiro, cada pessoa comprando tesouro direto, comprando shitcoin, é uma pessoa financiando bandidos e nossos carrascos, e a escravidão dos nossos filhos, e nosso extermínio, o carbono que eles querem eliminar é você e sua família, eles querem que você seja viado, que seu filho seja viado, que sua filha seja uma promíscua, que vai fazer doutorado com 40 anos, na hora que ela pensa em ter filho, ninguém queira tocar nela, porque ela já foi comida por mil homens, não é isso? Não é isso que esses caras querem? Que seu filho corte o pênis, se você achar ruim você nunca mais é seu filho, não é isso o projeto totalitário dessa galera? Estava explicado isso há centenas de milhares de anos, a única maneira de você manter um escravo escravo é você fazer ordens obrigatórias, quem sabe quem é seu pai, quem sabe quem é sua mãe, quem é filho de uma mulher que não deu a mil homens ou a dez homens, sabe de onde veio, tem pessoas que morreriam por eles, se você tem um filho, você sabe que seu filho nunca iria para um bregu enquanto você bevesse, porque você mataria, você mataria alguém que quisesse castrar seu filho, não é isso? Pois é, quem tem pai e mãe não é escravizável, quem sabe de onde veio não é escravizável, a maioria das pessoas vão para o inferno, Jesus é muito claro quanto a isso, a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, eles são irrelevantes, a gente não precisa esperar a maioria das pessoas virem para o bitcoin, é o vale de gout, basta que 2% da população dos produtores parem de colaborar com a ditadura, parem de colaborar com os ditadores, que o sistema colapsa, o sistema já vai colapsar de qualquer maneira, como Roma colapsou, como a Grécia colapsou, como a União Soviética colapsou, a diferença é que agora, muita riqueza vai ser preservada, e vai ter um sistema paralelo de governo, e uma nova nobreza, que vai estar pronto para substituir os estados doentinhos e panorológicos, os impérios que degradaram o Samuel com o Império Romano caíram, pois é, e não tinha nada para substituir, pronto, não tinha nada para substituir, o que aconteceu foi o feudalismo, acabou a civilização, o colapso da Idade do Bronze, por exemplo, mais de 95% das cidades deixaram de desistir, a maioria das civilizações desaprenderam a ler e escrever, ninguém sabe, por exemplo, como é o som de várias palavras que você encontra registros escritos hoje, a maioria das civilizações no colapso da Idade do Bronze, simplesmente perderam a habilidade de ler e escrever, a maioria das cidades deixaram de desistir, aconteceu várias vezes na história da humanidade, de pessoas 100 anos depois, não saberem que tinha uma cidade, uma capital, uma grande civilização onde eles moravam, que eram os ancestrais deles, isso não vai existir mais, porque agora quando essa civilização colapsar, e todas as civilizações que emitiram o Fiat, todas as civilizações que fizeram o Elfé, todas as civilizações que adotaram valores femininos, colapsaram, sem exceção, desde a Grécia Antiga, Esparta deixou de existir, porque as mulheres podiam abrir as pernas a qualquer um, e os maridos não podiam nem sequer reclamar, e a fecundidade diminuía, que é exatamente o que a gente vive hoje, isso está escrito lá na segunda história da guerra, da segunda guerra do Peloponésio, não é exatamente isso que a gente vive hoje? Se sua esposa deitar com outro homem, você pode dar um grito, dar um cacete nela? Você pode matar ela, disciplinar ela? Não, você não pode fazer nada. Se você alterar, você é que vai preso, não é isso? Você pode dar porrada em sua mulher? Você pode corrigir sua mulher? Nem seus filhos hoje ainda não são seus, você não pode mais corrigir? Seu filho que você é um travesti, um viado, você achar ruim, você vai preso, homofobia, não é isso? Um crime que nunca foi aprovado por nenhum processo legislativo, não é isso? Oi, Renato, agora tudo isso que você disse aí, bastante, inclusive problema, mais uma vez o chat aqui pegando fogo, o pessoal aqui comentando bastante, então peço para o professor Rafael para ler. O pessoal perguntando em seu lado do Carvalho, conhecia o Bitcoin. Ah, é, né? Golava, golava. Inclusive, gostou mais de 100 pessoas da live aqui para ver a opinião do Renato, e realmente ele deixou claro com isso aí, pessoal, que isso é consequência também de moeda fraca, do pardão fiat, que é quase um aprisionamento nosso. Por quê? Porque a gente quer... Quem não quer aqui prosperar? O ser humano foi feito para evoluir. A gente não está num universo onde os planetas não estão indo em nenhuma direção, eles não estão seguindo ainda no... Então você não está, a gente não está parado. Inclusive, quem está parado, quem está sem fazer nada, está ficando para trás. Não estão parados no mesmo lugar. Então, e fica difícil porque parece a sensação, Renato, que a gente está em cima de uma esteira, onde a gente fica correndo, 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 e dá nosso máximo, coloca ali 20 km por hora, 22, 25, 30 km, 100 volt, corre igual 100 volt lá nas Olimpíadas, falar 100 metros em menos de 10 segundos, mas não sai do lugar. É. É porque, justamente, a gente coloca o dinheiro. O dinheiro aumenta nominalmente. A gente vê que aumentou, aumentou um pouquinho. Você fica satisfeito. Mas, na verdade, aquele dinheiro não compra mais aquilo que a gente queria comprar. O negócio é o seguinte. Se você... A obra clássica da literatura, da história de português, é os Lusíadas, não é isso? A obra clássica da literatura italiana, inclusive, quando você tem uma dúvida do que é o correto italiano, eles vão ao inferno de Dante, não é isso? A obra clássica do alemão, a obra clássica da história da cultura alemã, é o de Goethe, né? É o Fausto. Inclusive, Fausto Botelho deve ser por causa de Fausto, não é isso? De Goethe. Fausto de Goethe dizia, 200 anos atrás quase, o diabo, Mephisto, ensinou a Fausto fazer dinheiro fiduciário. Esse é o dinheiro do diabo, porque o diabo é o príncipe da mentira. A moeda fiduciária é uma mentira. Nenhuma moeda fiduciária durou mais do que o dólar desde 71. Todas as moedas fiduciárias criadas nos últimos 12 mil anos viraram um pouco. A moeda mais segura de quando eu nasci era marco alemão. Se você tiver um bilhão de marcos alemãs físicos hoje, não vale nada. Não é isso? É, a inflação deles bateu o recorde lá, né? Na época da... Troca mais, você vai chegar com o acerto do lado, senão acabou, você pode não desistir mais, não é isso? Você acha que vai existir real daqui a 20, 30 anos? O Brasil vai ter menos gente daqui a 20 anos do que hoje. Tem mais gente que morra na nossa idade do que criança, bicho. Tem 20% mais gente com uma idade do que com 4 anos de idade. Quem vai pagar a nossa aposentadoria? Vai ter bairros vazios, vai ter ruas vazias na cidade daqui a 20, 30 anos. O Japão esse ano. O Japão levou... De 2000 a 2020 caíram 800 mil pessoas no Japão. No ano passado caíram 750 mil pessoas. E um ano caiu praticamente o que tinha caído nos cinco anteriores. É lento e depois... Você se apaixona e você dorme lento e depois de uma vez. Esse negócio americano diz. Lento e depois de uma vez. Também vai ter assim, lento e depois de uma vez. Tanto a morte do Estado quanto o colapso demográfico. Você está falando da fragilidade aí. Vocês estão falando da fragilidade das moedas Fiat. E se a gente tivesse continuado no padrão ouro? Se o padrão ouro não tivesse sido degradado? Se a gente tivesse continuado no padrão ouro... Você acha que o Bitcoin existiria? Acho que não. Se a gente tivesse continuado no padrão ouro, as grandes casas reais da Europa ainda teriam a nobreza que elas não têm mais. Elas são todas desonradas. O rei da Inglaterra, um adulto, é um adulto que mora com uma mulher que ele comeu publicamente. Os filhos do... O compadre dele... Ele... Não. Não é uma mulher qualquer da rua. Ele foi o padrinho dos filhos da mulher que ele ejaculava enquanto ela coabitava com o marido dela. O marido dela é vivo. Ele é marido de uma mulher... Ele é bígamo. A mulher é bígama, não é isso? A Camila tem marido vivo. Ela tem filhos com o cara. Charles é o padrinho dos meninos. Ele comeu a comadre dele. Não é uma mulher da rua, uma prostituta, não é isso ou não? Se não tivesse acabado as moedas fiduciárias, destruíram as grandes monarquias da Europa, certa Primeira Guerra Mundial, foi para destruir os Habsburgos, foi para implantar a República, não existiria nem a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra e nem o comunismo nunca teria existido. Provavelmente a Rússia teria a tripla população do Brasil, a população da Europa seria o dobro, a riqueza cinco vezes mais se não existisse moeda fiduciária. Não existiria guerra em escala como existe hoje. Não existiria o controle do Estado. O Estado seria dez vezes menor do que hoje. Sem moeda fiduciária não existiria imposto de renda, não existiriam guerras totais. Inclusive, quem ia para a guerra era a nobreza. Até o final do século XX só ia ser conscrito quem fosse cidadão, quem tivesse autoridade, não é isso? O grande problema do século XX, toda a corrupção que vem da separação de controle e propriedade, o grande problema da democracia, e o problema é que, inclusive, em todos os sistemas doentios, a Europa Oriental, a Coreia do Norte se chamava de democracias por isso. Democracia é onde qualquer um vota, não é isso? E República é onde quem contribui vota. Por isso que esse pessoal da esquerda quer que criança vote. O cara para ter uma arma é 25, o cara para votar é 16, não é isso? Ele quer... O ideal era que o cara para votar tinha que ter mais requisito do que para ter uma arma, o cara tinha que ter comprovante de residência, comprovante de renda, não é isso? O cara na cadeia não era para votar. Pois é, eles querem um sistema em que a maioria das pessoas que votam não contribui em nada. Inclusive, isso logicamente é imoral, porque você está julgando em causa própria. Se você não contribui para a porra, você é um condomínio que o porteiro vota, é um condomínio que o visitante vota, o visitante quer que tenha piscina, que tenha ar-condicionado, ele vai querer que tenha tudo, já que ele não paga, até que colapse o valor do condomínio, o valor do condomínio não vale nada, não é isso ou não? Agora, Renato, no passado a gente tinha a prata sendo muito utilizada como moeda de pagamento e o ouro como reserva de valor. Você acha que, seguindo essa mesma lógica, essa mesma analogia, as moedas Fiat e o BTC, eles poderão coexistir aí com o passar do tempo ou você acha que não tem espaço para os dois? Na hora que, por exemplo, a Rússia, a Rússia, a China, esses países não alinhados com os Estados Unidos, o Irã, na hora que eles emitirem, você entende com o MakerDAO, que você inclusive mencionou um dos caras que mamou muito aqui, que vendeu o MakerDAO no Brasil com o nome dele, que você mencionou, então você entende. Na hora que a China e a Rússia fizeram uma sidechain que oferecem um contrato inteligente análogo ao MakerDAO, só que sem botar cocô de porcaria, de stable bancária, só colocando o Bitcoin ali dentro, que é o colateral supremo, e emitindo as obrigações deles em dólares, que eles vão dever em dólar e ter o patrimônio em Bitcoin, ele destrói o dólar em dois anos. Eles vão enriquecer emitindo dólar e empobrecer os Estados Unidos, porque o colateral deles vai aumentar de valor e o dólar, que é o que os Estados Unidos vão usar ativos nos Estados Unidos, são destruídos, não é isso? Isso não vai demorar dez anos para acontecer. Se alguma iniciativa privada não fizer, governos vão fazer. Essa é a bomba atômica, esse é o ataque russo-chinês, mais poderoso que se pode fazer para destruir os Estados Unidos, gerar um dólar sintético, colateralizado em Bitcoin. Essa é a moeda que se os brits que fizeram, eles destroem o poder do... Inclusive, tem muitas pessoas nos Estados Unidos que acham, inclusive, dilema de triffing, que chama, a gente explica no livro, inclusive, o dilema de triffing faz os Estados Unidos não ter controle, um controle efetivo do dólar, porque ele não tem como... O dólar é mais consumido fora dos Estados Unidos do que ali dentro. Então ele não tem como fazer um controle ao mesmo tempo cambial e financeiro, você não tem como fazer um controle de moeda, já que tem muito mais gente usando sua moeda fora de lá do que ali, não é isso? Dilema de triffing que chama isso, que a moeda padrão da humanidade reduz o poder de controle da moeda do Estado. O dólar está nos seus últimos dias. Essa guerra da Ucrânia agora está custando seis vezes mais por dia do que a guerra da Afeganistão, que eles desistiram que não tinha mais como pagar. Falta um deputado só para os republicanos terem a maioria da casa e acabar essa farra aí. Só para vocês terem noção, só os Estados Unidos, sem contar os outros países da Europa, já mandaram mais ajuda para a Ucrânia do que oito anos de gasto militar do Brasil. Nesses seis meses. Vocês acham que eles vão manter isso por quanto tempo? A Rússia pode manter indefinidamente. Ela teve um superávit comercial que nunca teve na história da humanidade, com gás e petróleo a esse preço. o pessoal está aí pedindo para poder deixar a live gravada. Estou vendo aqui, estou pensando, porque eu estou vendo que realmente o pessoal está engajado, realmente está me encaminhando para isso. Mas só para ir dando os encaminhamentos finais, até porque você colocou aí mais ou menos o que seria o rumo do Bitcoin, e realmente eu ia perguntar justamente sobre a questão do governo, que a maioria deles vê o Bitcoin como uma ameaça ao legacy, como você muito bem disse, como o status quo, o padrão que tem aí. Mas é algo que também, por outro lado, a maioria, por exemplo, a China foi publicada recentemente, a matéria, que é um dos países, eu acredito até que os Estados Unidos devam ter mais. o FBI, enfim, com aqueles aprisionamentos de carteiras e tudo mais, deve ter mais Bitcoin, mas a China é um dos países que mais tem Bitcoin. Eu não sei se o Brasil ainda está, eu espero que sim, porque pelo que você está encaminhando, o encaminhamento do Bitcoin, pela sua fala, é que ele pode vir a ser uma grande reserva de valor, aí você me corria depois na sua resposta se eu estiver errado, então parece que você está concordando com o Safean Amunds, que é o autor do Padrão Bitcoin, ele fala isso, ele vai ser, ele acredita mais no Bitcoin como uma reserva de valor, onde ele que irá lastrear, ele que vai ser o dinheiro, vai ser o ouro, é o ouro digital realmente, por isso que ele é ouro digital, e aí nessa live aqui ainda não precisa falar mais o valor do Bitcoin que foi respondido na live anterior que já está salvo, e gravado, eu vou baixar ela, vou tentar colocar lá no YouTube, como o pessoal está sugerindo, porque foi muitas informações pertinentes, foi muito conteúdo que você colocou aqui, mas só para a gente acompanhar aqui, porque é para ele não perder o raciocínio, então, o Bitcoin realmente tem essa reserva de valor, o governo, ele vai acabar se rendendo, porque ele vê, se ele vê como uma ameaça, ele vai combater, qual é as medidas de combate ao Bitcoin, o que o governo pode fazer para o Bitcoin dar errado, porque do jeito também na sua, na live, na parte 1, como você disse, ou o Bitcoin é tudo ou nada, realmente eu também fico apreensivo, porque se o Bitcoin não der certo, sinceramente, eu não vejo, claro que futuramente pode ter alguma coisa, mas eu não consigo ver nada que pode nos salvar desse sistema nefasto que nós estamos aí, aprisionados, nessa matrix. O Bitcoin é dinheiro que pode ser comunicado, que pode ser transmitido por qualquer meio de comunicação, você só impede o Bitcoin fazendo uma censura absoluta, se você não for capaz de se comunicar, você não tem como exercer mais nenhum outro direito, então, se o Bitcoin der errado, acabou, nenhum de nós tem mais nenhum outro direito, não é isso? Porque se você não pode se comunicar, você não tem mais direito qualquer algum, não é isso? Então, é a primeira emenda dos Estados Unidos, inclusive. Voltando para a questão que você perguntou, não é isso? Quando a Venezuela liberou ouro, a Venezuela reprimia quem tinha ouro físico, depois eles liberaram, a economia deles triplicou em 18 meses. Você acha que o Irã não está vendo isso? Você acha que a Turquia que está com a inflação de 60% não está vendo isso? Todos esses países, eles adorariam circular dólar dentro deles, só que eles não fazem isso para eles não financiarem o inimigo que é os Estados Unidos. Só que na hora que ele pudesse gerar dólares sintéticos depositando Bitcoin, exatamente como é o Daed ou o Menkerdau, eles iam fazer isso empobrecendo os Estados Unidos e enriquecendo a eles, porque ia aumentar o valor do colateral deles que ia ser o Bitcoin. Na hora que os dirigentes a posição dos Estados Unidos entenderem isso, o dólar acaba em 2 ou 3 anos. O Menkerdau do Ethereum nunca vai fazer isso, porque ele é submetido ao JP Morgan, que é o esquema lá dos Estados Unidos, do globalista. Agora, na hora que inimigos dos Estados Unidos dominarem essa tecnologia, vai ser um ataque muito mais poderoso do que uma bomba atômica. Esse é o futuro que eu acredito em médio prazo da moeda. A questão é a seguinte, o Bitcoin tem várias funções, foi o que a gente falou. Por exemplo, smart contracts. A maioria das pessoas precisa de um registro eterno que ele transferiu uma porra de um valor? Não. Ele precisa de um consenso de 10 mil máquinas de pagamento de dividendo? Não. Então, ele não precisa que exista uma blockchain caríssima. Só existe sentido de existir blockchain pra soluções de altíssima nobreza, porque a blockchain é uma solução de altíssimo custo, porque ele tem uma redundância suprema. É milhares de computadores pra sempre. Infinito. É custo ilimitado. Quando eu faço uma transação no blockchain, uma transação no blockchain vai ser uma coisa tão rara quanto fazer um SWIFT. Você já fez algum SWIFT na vida, professor? Não. Pois é. Isso é uma transação de um DOC, o TED, internacional, que é feito por instituições. Isso hoje circula mil vezes mais do que a rede do Bitcoin, porque os países, inclusive, se eles transacionam através do SWIFT, fazer uma transação no blockchain no Bitcoin dentro de 20 anos vai ser tão comum quanto fazer um SWIFT ou uma transação de cartório imobiliária. Porque, por exemplo, uma transação imobiliária de cartório, tem vários sistemas. Nos Estados Unidos não existe cartório de imóveis. você comprova a própria propriedade de imóvel no direito americano, inglês, pela cadeia sucessória, pelas transações sequenciais. E isso é muito mais legítimo, por exemplo, numa blockchain do que em um cartório de papel que pode ser tocado fogo. Vou dar um exemplo do NFT. Por exemplo, para que foi criado o NFT? Para que ele é útil? O NFT é um token não fungível. É um token que prova a origem, a cadeia sucessória daquilo. Por exemplo, eu, Renato, vou fazer uma obra de arte limitada de 100 pessoas. Certo? Aí, no futuro, o cara não sabe se aquilo é um Picasso, se é um Renato, quem foi que desenhou aquilo. Você pode provar, melhor do que qualquer perícia, do que qualquer casa de leilão, você tem do token que você mostra não apenas de que você é o dono do token, como toda a cadeia sucessória de quem teve o token, de quem você adquiriu, de quem ele adquiriu, de quem ele adquiriu. E quanto maior a cadeia, maior a legitimidade da sua propriedade. Não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? No Brasil, existe esse documento, chama cadeia vintenária, isso é quando você chega lá e vê todos os donos que teve naquela propriedade. Não é isso ou não? Eu posso, resumidamente, então, dizer, colocar como vantagem da blockchain que ela elimina a necessidade de confiança em terceiros? Muito melhor. Para dizer... Ele pode acabar com a necessidade de confiança em terceiros. Se você rodar seu nó e você for capaz de ler o código, o Bitcoin, ele é baseado na criptografia, que sempre foi, nos milhares de anos, uma arma de guerra. A criptografia é uma arma de guerra. O acesso a armas de guerra modifica a estrutura da sociedade. Toda sociedade, na história da humanidade, elas concentravam poder ou riqueza, elas distribuíam poder ou riqueza a depender de quem tinha acesso a que tipo de arma com que eficiência. As sociedades da idade do bronze, menos de meio por cento da sociedade controlavam todo mundo porque bronze era caríssimo. Uma armadura de bronze, uma charrete, dois, três cavalos, era o preço de 30 anos da vida de um escravo. E se viessem cem escravos contra um cara com armadura e arco e flecha, ele ia matar todos e fugir. Você não ia alcançar o cara em cima da charrete, não é isso? Existia uma vantagem financeira absurda em ter dinheiro. Uma armadura, full plate armor, o cara coberto de aço da cabeça e aos pés, pode vir cem caras, ele vai matar os cem, você não vai conseguir furar com facilidade um cavaleiro de uma armadura num cavalo, não é isso? Então, voltou a concentrar poder. Na época dos romanos, que a solução, que ferro ficou barato, que aço ficou barato, a solução era infandaria, você não tinha como não dar arma ao cara e não dar poder, por isso a República Romana, não é isso? Quando é que voltou até a República? Quando é que voltou até a difusão de poder? Quando teve os arqueiros, quando teve a arma de fogo, ficou barato, tem uma arma que furava um arma de fogo, não fura um armadura? Acabou, você não tinha como impedir do cara ter acesso a poder, você não tinha como impedir que ele tenha acesso a arma, você não tem como impedir que ele tenha acesso a poder e dinheiro, não é isso? Houve novamente uma super concentração de poder, quando se inventou bomba atômica, quando se inventou arma de destruição em massa, arma química, você não vai produzir sarim em sua casa, você não vai produzir agente laranja em sua casa, você não tem como produzir a bomba atômica em sua casa, só que agora existe uma arma que você consegue coisas que o cara que tem seis mil bombas atômicas não consegue, a Rússia tem seis mil bombas atômicas e teve seu dinheiro expropriado de todos os bancos americanos, eles não expropriam o meu dinheiro porque eu tenho Bitcoin, não é isso? Venha tomar minha porra eu sou mais livre financeiramente do que o governo russo, não é isso? Que tem seis mil bombas atômicas, então enquanto as pessoas passarem, não é a maioria das pessoas não, a maioria sempre vai ser escravo, a maioria das pessoas vão para o inferno, Jesus foi muito claro com isso, a casa de meu pai com o casamento do rei, 500 anos antes de Jesus, Aristóteles e Platão já tinham demonstrado formalmente como a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, quem não está disposto a matar, você está lá de ficar gritando na legenda de Moraes, ah, não sei o que lá, não sei o que, aquelas pessoas são escravos pela própria natureza, certo? Qual é o adubo natural da árvore da liberdade? O cara que não entende isso é um escravo pela própria natureza, o cara que não está disposto a matar ou morrer para não ser escravo, é um escravo pela própria natureza, essas pessoas, elas realmente vão fazer o que forem mandados a ela, beleza? Eles vão fazer qualquer coisa para não morrer, é o gado, só que existe uma quantidade de pessoas que são os produtores da sociedade e nós não precisamos nem que 10 ou 20% deles, muito menos do que isso, se 5 ou 6% dos verdadeiros produtores inovadores pararem de contribuir com os estados, os estados colapsam porque a maioria da população é de parasitas que não contribuem a absolutamente nada, só faz lugar, não é isso? É, o estado não produz, né? Difícil produzir. Ele destrói, ele toma e destrói, como é que chama dead weight loss, toda vez que o estado arrecada um real, ele destrói dois ou três. Do mesmo jeito que a economia do Venezuela triplicou em dois anos, liberando o dólar, na hora que o bitcoin passar a ser moeda, a nossa economia vai mais do que decomplicar. a introdução do bitcoin como meio de troca na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua comunidade, no seu país, vai ser a revolução tecnológica, cultural e material, como aconteceu na época do, só que do mesmo jeito que aconteceu na época da peste negra, a revolução comercial, as revoluções industriais, elas só aconteceram em decorrência da peste negra que morreu a maior parte da população. do mesmo jeito vai ter um renascimento medieval e ele foi consequência da peste negra, também vai ter um renascimento agora, só que ele também vai ser consequência de um colapso que vai, muita gente que é milionária hoje, fazendeiros, juízes, vão ser indigentes, vão prostituir filho para não morrer de fome, vai voltar até a escravidão. Muitas pessoas que são milionárias, inclusive muitas pessoas que todos nós amamos, vão virar indigentes, vão perder tudo e não aceitar o bitcoin. Eu acho que o bitcoin é o digital divide de Asimov. ele é a tecnologia que quem não aceitar em uma geração vai ser empobrecido indefinidamente. É isso, inclusive, por isso que eu estou me doxando, por isso que eu venho publicamente para ser voluntário, para ser o primeiro a morrer, o primeiro a ser sequestrado, porque quanto mais famílias forem salvas, quanto mais famílias forem salvas, mais pessoas vão deixar de ter a vida destruída. Eu não acho que vai ser sem sangue, não. Eu acho que a gente vai ser perseguido mais do que os judeus já foram em qualquer época. Vão matar muita gente, vão ter mercado descentralizado de morte, a cabeça da maioria dos políticos de que dia o cara vai morrer. Vai morrer muita gente de ambos os lados. Vai ser uma guerra muito brutal. Agora, os estados, o welfare, os valores femininos e as fiat, elas sempre colapsaram. Elas colapsariam de qualquer maneira. Não é o bitcoin que vai colapsar essa merda, essa ditadura, essa esculambação. Ele pode precipitar o fim disso e garantir que vai existir já uma outra estrutura política, econômica e de poder, uma nova nobreza que vai ocupar o lugar que não existe o poder, o poder, como é, é Zeca Ovaco, né? Você acha que o bitcoin, assim, vamos fazer a comparação do bitcoin com a internet, você acha que esse, que a adoção do bitcoin, ela é um caminho sem volta, inevitável, assim como a gente viu no presente. Não, acho que o bitcoin pode ser destruído, assim como a internet pode ser destruída. Eles vão tentar nos próximos anos proibir o acesso à internet sem log facial. Eles vão tentar. A questão é se eles vão conseguir. Se o pessoal totalitário conseguir impedir o acesso à internet não identificado, se eles conseguirem gravar, meter gravação ambiente de tudo que você fala, de tudo que você vê, eles conseguem acabar com o bitcoin. Assim como é possível que eles acabem com a internet também. A questão da censura que você trouxe mais cedo aqui, né? Que poderia, que poderia levar ao colapso. Você acha que seu celular não grava, não tá ouvindo tudo que você tá falando? Fale aí sobre alguma merda qualquer, pra ver se não aparece a propaganda disso. Pois é. Quando tiver o wearable, essa é a última geração de celular. Quando o celular vier sem buraco, acabou o celular. Vai ser um negócio com um telefone fixo que é igual a 20 anos. Eles vão passar a desenvolver os outros wearables, como óculos, como relógio. Aí fudeu, ele vai ver mais do que você vê. Porque aqui tem um campo visual maior que aqui, não é isso? Eles vão ouvir mais do que você ouve. Porque eles vão ter vários microfones e você só tem dois. Ok? Tem um Tiago aí que lembrou muito bem. É o 1984 do George Orrington. Ao cubo. Ao cubo. Era crime você até pensar, né? Nesse livro, ele veio... Realmente. É muito bacana aí. Ó, senhoras e senhores, Renato Amoedo foi um cara extremamente engajado, né? Um Bitcoin aí, podemos assim dizer, Bitcoin maximalista e também o cara que realmente mais ferrenho, um dos caras é mais ferrenho do mercado. Não vamos esquecer também que vem outros também aí fazendo um excelente trabalho. Eu sei que você trabalha lá com o pessoal dos Bitcoiners, né? Manda um abraço lá. Sou fã também do trabalho dos caras. Vou até convidá-los também. Mas já fica já um convite aqui, Renato, para a próxima live no YouTube. Porque, cara, você é um fenômeno. Olha só que horário que nós estamos aqui. E 115 pessoas com a gente aqui acompanhando para te ouvir, para... gosta do seu... do seu posicionamento, do seu conteúdo, né? Dessa sua contundência na hora de falar. E é muito legal a gente ouvir pessoas que falam com paixão. Vim aqui para falar mais ou menos, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Você fala com paixão, realmente não tem dono de verdade nenhuma, mas, como você mesmo falou, eu acho, mas com convicção, com paixão, eu acho que é isso que é o seu grande segredo. Há quem diga que o Renato é o Daniel Fraga repaginado e há quem diga também que é o próprio Satoshi que acabou. Foi o que ficou aí no chat. Mas, enfim, eu acredito que esse é o Renato Amoedo, autor do best-seller Bitcoin, Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico. E com isso encerramos a live. Eu deixo aqui o livro do Renato, pessoal, o livro do Renato é muito bom, eu li, e assim, é um livro que bem gostoso. Eu compro o livro esperança e dá, ansiosamente. Está de graça, internet, pode procurar que tem um PDF de graça, está de graça no Kingdom, está de graça no Hélio de Liberdade, está ditado no Hélio de Liberdade no YouTube, tem de graça de todas as maneiras, para ouvir, para ler, para tudo. Renato, se me permite a sugestão, deixe um link na bio, na sua bio, deve ter lá um link, ou então você coloca um link para, tanto para o gratuito, quanto quem deseja, igual eu, comprar, porque é aquela sensação de posse, muitas vezes, é o que nos dá também o prazer. E eu gosto, como eu falei, de pegar, de folhear, de rabiscar, de anotar no livro, eu gosto muito do livro físico, não leio muito o digital, se eu tenho um problema de vista sério, quem me conhece sabe, mas eu também, ainda bem que eu gosto muito do físico. Então assim, com isso eu encerro aqui, deixo as palavras se o professor Rafael concluiu, e o Renato aí também, quero que você dá uma boa noite para esse pessoal que está aí até agora, a live pessoal, em homenagem a vocês que nos acompanharam até agora, vou deixar gravado sim, e vou fazer o seguinte, eu vou subir lá para o YouTube, mas eu vou baixar essa live, e eu vou editar e alguns trechos, principais trechos e ficar postando aí no decorrer da semana, eu acho que tem tema aí para, tem conteúdo para um mês aí de postagem, e aí a gente vai voltar com o Renato, viu Renato? Gostaria muito de agradecer mais uma vez pelo aceite a esse convite e também antecipo os agradecimentos pelo aceite para a próxima live, porque como eu falei aqui, você realmente foi um fenômeno, arrastou aí, mais de 100 pessoas aí, quantas horas? mais de 9 horas da noite, mais de 9 e meia da noite, pessoal, a galera está aqui com a gente, todo o Papo Cripto sempre às 20 horas, próxima live vai ser para falar da camada 2, o Renato até mencionou aí do Bitcoin, o Bitcoin está ali na primeira camada, temos aí a camada 2 aí, que é para falar da Light Network, e aí o Renato até conhece, que é o Diego Collin, você fez uma live com ele também, enfim, vocês são muito conteudistas, parabéns pelo seu trabalho, cara, sou um fã, e vou ler o seu livro aí, mais afinco, e não falar muito a respeito dele na live no YouTube, enfim, passa a palavra para você, Renato. Só agradecer, só agradecer mais uma vez o Renato aí, muito obrigado, Renato, por ter explanado de forma brilhante o conteúdo aqui, sobre, agregado demais aqui conhecimento, de forma brilhante e com excelente didática, e agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, e reiterar mais uma vez, leia o livro do Renato, um excelente material, eu tenho certeza que vocês vão gostar, um livro com a didática muito boa, e uma leitura muito gostosa. Obrigado, Renato, que volte mais vezes, está super convidado, está certo? E um forte abraço para você, muito sucesso, continue trilhando esse caminho de sucesso aí, que você merece. Minha honra, se eu puder falar uma besteira na conclusão aqui, é que eu não tenho escolha, meu mestre, Jesus Cristo de Nazaré, reencarnou, ele voltou, ele renasceu, ele venceu a morte, para nos ordenar, expressamente, que evangelizasse, que dissesse a verdade a todas as criaturas, ele falou, pregue a verdade a todas as criaturas, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, se não através de mim, se você acredita em Jesus, você não pode ter medo de morrer, você não pode ter medo de ser torturado até a morte, você tem que saber que é seu dever pregar, lógico que tem algumas pessoas que tem muito mais utilidade à comunidade, tendo um op-sexo superior e não se expondo, mas como eu não sei programar, eu não tenho muito tino comercial em fazer P2P, eu passei muitos anos como servidor, não tenho como empreender, então o que me sobrou foi ser canário da mina, foi morrer, para ser voluntário, para ser o primeiro a morrer e ser torturado, e se eu puder deixar uma mensagem final aqui, já que eu disse que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele também disse que o príncipe da mentira é o diabo, e quem serve ao diabo é filho dele e não consegue compreender a verdade, se você quer o impossível, apenas mentirosos podem te satisfazer, e é por isso que você pode acreditar que promessas que você vai enriquecer 300 ou 400 vezes são viáveis, não é, não é viável, se você quer servir a Deus, você tem que buscar ser bom, não buscar a felicidade, quem busca a felicidade serve ao diabo, se você quer ser bom, você vai obter a felicidade indiretamente, não buscando a ela, se você quer ser bom, você quer melhorar moralmente, você quer melhorar intelectualmente, você tem que modificar a sua preferência temporal, adquirir e aderir ao padrão Bitcoin, se você buscar riqueza, o mais rápido do que é possível, você vai buscar mentira, você vai servir ao diabo, você vai buscar a sua autodestruição, como mais de 5 milhões de famílias buscaram a sua autodestruição na FTX e pagaram para ser sondomizados, eles foram destruídos, perderam a poupança, eles receberam uma dose anal de educação, não é isso, pela dor, não queira ser essa pessoa, não é isso, não seja, queira aprender pela experiência dos outros e não pela experiência anal pela dor, não é isso. Sem dúvida, Renato, você falou que não é programador, mas com certeza um exímio comunicador é um mensageiro que traz para nós, carrega essa multidão que te acompanha, vem te assistir, seu conteúdo, é uma mensagem de esperança, porque realmente para a gente sobreviver nesse padrão Fiat é algo muito difícil, não é à toa que o empreendedorismo está na moda, muita gente falando para empreender e tudo mais, apesar, coloca também como se fosse uma questão fácil, não é realmente... é traição à pátria, empreender no Legacy é submisto de financiar os criminosos, qualquer coisa formal, qualquer investimento formal é financiar o crime, é ser submisso à ditadura, isso. Ter imóvel, ter casa, aviações, ter reais, ter saldo em reais é financiar o crime. Também que a gente hoje pode receber as maquininhas em Bitcoin, então realmente tem como colocar o Bitcoin dentro do seu próprio empreendimento. Depois a gente vai trazer inclusive uma live aqui para falar disso, de como implantar o Bitcoin em pequenas empresas, em pequenos negócios. A gente sabe que muitas vezes quem nos acompanha aqui são meio, microempreendedores individuais, são pequenas empresas com faturamento um pouco... Professor, quando acabar o dinheiro físico, o caixa dois que eles fazem vai ser feito como? Como é que vai fazer o jogo do bicho? Como é que vai fazer o tráfico de drogas? Como é que vai fazer o médico sem recibo, a garota de programa? Você vai pagar no Pix com esse câmbio de cocaína? Você vai lá na boca de fumo comprar cocaína no Pix? Você vai receber 15 milhões do jogo do bicho no Pix? Você receberia 15 milhões do jogo do bicho no Pix? Você vai chegar lá e diz, não, ganhei do jogo do bicho, cadê o recibo? Eles vão lhe dar um recibo que você ganha no jogo do bicho? Hein? Como é que vai ser? É, gente. Fica aí. Vamos fazer essa pergunta. Só para lembrar aí... Vamos tirar uma foto? Isso, para tirar fotos. Fazer uma post para fotos. Pessoal, vou tirar aqui os comentários. Se vocês puderem, vocês que nos acompanham, boa noite a todos. Eu vou ouvir aqui os comentários aqui. Muito obrigado e também por tocar fogo aí no chat. Ficou muito top. Não tem como, né, com um convidado desse. Então, se vocês puderem tirar uma foto aí e mandar para nós via direct, né, é bom que a gente estreita aqui os laços, né, combina com vocês. Renato, muito obrigado mesmo. Eu que amo. Minha honra. Eu vou tirar aqui também via like, ninguém tirou lá. Se alguém tirar aí, por favor, manda para nós lá. Se não, vou tirar um aqui também. Só um momento. Opa. Pronto. Valeu. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Um abraço.